Treze horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanualmente aqui que o objetivo maior, o objetivo primeiro do nosso programa é efetivamente ouvir você. Com a sua dor, com a sua dificuldade, com a sua angústia, depressão, enfim, um problema emocional ou espiritual que você tem ou que você acha que está sentindo, que está ruim. E nós estamos aqui para ouvir você, conversar um pouco com você, sempre num aspecto profissional, psicodá-psicologia, mas também com uma abordagem da doutrina espírita. Sempre temos conosco aqui psicólogos, mas psicólogos espírita ou psiquiatra espírita, para conversar com você sobre a sua dificuldade, também dentro dos aspectos doutrinários. Para tanto, você pode participar conosco pelos nossos telefones 3386-1400, é o nosso número de telefone fixo, 3386-1400. E o nosso aplicativo de WhatsApp é 984-86-7633. Isso, 984-86-7633, com o DDD21, já que estamos na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós convidamos você, mais uma vez, a participar conosco. Convide os seus amigos, compartilhe o nosso programa. Nós temos uma lista aqui enorme de pessoas cadastradas no nosso WhatsApp, e nós informamos agora, estamos entrando no ar. Então, compartilhe, convide outros amigos. Nós sempre temos um tema de saúde emocional, sempre temos um tema que nos ajuda a viver melhor, a ter uma melhor qualidade de vida. Então, se você quer isso para os seus amigos, ou para você, nos ouça, de vida, compartilhe. Já estamos também no Facebook, Facebook Oficial da Rádio Rio de Janeiro. Estamos no ar agora, via Facebook, é só você participar conosco. Quem está aí nos vendo, já viu a nossa convidada aqui, a psicóloga Sheila Leite, a Jungiana Sheila Leite, que vem conversar um pouco conosco aqui sobre um tema muito interessante. Confesso que eu não tinha pensado nesse tema, apesar de vivê-lo e conviver com ele no consultório com muita gente. É o tema que a Sheila propôs, eu achei muito interessante, desafios do envelhecer. É claro que isso não é com ela, ela é uma jovem. Ah, com certeza. Ela falou isso para mim. Como é que eu estou encarando o meu desafio? Mas esse desafio do envelhecer é muito importante, porque tem muita gente, mesmo já com uma determinada idade, não aceita a idade que tem, não aceita o corpo que tem, não aceita, não aceita, e ela vai rejeitando tudo. Isso acaba causando um desconforto, causando mal-estar e gerando adoecimento. Então esse tema é bastante interessante, convidamos a você a compartilhar. E, como sempre o fazemos, vamos mais uma vez agradecer a você, do Clube da Fraternidade, que patrocina o nosso programa. Nós não temos uma empresa, uma firma, que patrocine aqui os programas espíritas. E aqui, no nosso caso, não temos, e nenhum deles. Mas o Clube da Fraternidade, é você que está do outro lado, é o nosso patrocinador. Aqui, agradecemos, porque agradecemos, e insistimos na nossa campanha, no nosso pedido, para que você continue nos ajudando, continue divulgando a rádio, e convide outras pessoas a participarem também. Nós aqui escolhemos coisas boas para divulgar, escolhemos notícias boas, não vamos falar de tragédia, de desgraça, porque isso já está cheio aí. Então, vamos falar de qualidade de vida. Para isso, nós convidamos a Sheila para conversar conosco sobre desafios do envelhecer. Eu vou prestar muita atenção nisso, porque eu quero saber como é que eu vou enfrentar esse desafio. É, todos nós, né? A gente costuma dizer que a gente está envelhecendo desde a hora em que a gente nasce. Com certeza. A gente nasce e começa esse processo do envelhecimento. E hoje a gente tem, assim, muito preconceito, muitos mitos, né? Muitas falas em relação ao idoso em si, né? Mas o que a gente vai ver é que velhice, envelhecimento, meia-idade, todas essas palavras, todos esses significados, né? Tem a ver com o que a gente vive na sociedade hoje, né, Valdemir? Que tipo de sociedade que a gente está vivendo hoje? Aquela sociedade materialista, consumista, né? Que te cobra o tempo todo você ser jovem, você se apresentar de uma maneira... Você tem que ser bonita, jovem, magra... Olha só, tem que montar os cabelos, tem que botar uma maquiagem, tem que botar uma roupa bonita, né? Ser apresentável. Então, essa sociedade, ela te cobra isso o tempo todo. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com essa cobrança que vem de fora pra gente. Tem uma jovem aqui que está mandando um beijo pra você. A Fernanda Gamal, que está ouvindo. Obrigada, Fernanda. Essa é jovem, hein? Criancinha. Então, eu coloquei até, assim, umas questões que eu coloquei pra gente ver hoje. Primeiro é como é que a gente vai assumir, né? Essas marcas, esses sinais que o tempo dá pra gente no nosso corpo, diante dessa sociedade. Que está sempre nos cobrando isso. Aquela face bonitinha, né? Aquele corpo sempre saradão, né? Isso tudo que a gente está vendo por aí. A outra é como elaborar a passagem do tempo que está levando a nossa vida, a gente sabe, pra uma finalização, pra uma finitude. Que apesar de tudo a gente nasce, a gente já tem como coisa certa a morte, né? A única certeza que a gente tem, né? É verdade. A terceira é elaborar, como é que a gente elabora essas perdas que vão se agregando, né? A nossa vida. As perdas físicas que a gente vê, por exemplo, já... Eu não nasci usando óculos, né? Eu não nasci pintando os cabelos, né? E eu estou brincando, mas é isso aí. E a aposentadoria, né? Quando a gente, às vezes, se aposenta e acha que... E agora? Me aposentei, vou sentar lá no banco da praça. Hoje em dia não tem nem muito mais esse pensamento, mas antes tinha-se muito esse pensamento, né? Me aposentei e agora? Vou fazer o quê? É você se limitar também nos seus trabalhos, nas suas coisas. As perdas dos amigos, né? Próximos dos parentes, dos entes queridos, que a gente vê a nossa morte neles, né? A gente tem esse contato e a gente começa a se angustiar. Porque aí você começa a dar mais valor, assim, para o que você é e começa a olhar. Gente, estou ficando velho, daqui a pouco sou eu, né? É uma questão que não adianta que vem, né, Valdini? Então, todas essas perdas, para não deixar aqui, né? Jung fala sobre que as perdas são sinais que a vida nos dá, que nós estamos aqui só de passagem, que nós somos seres de passagem. E é mais ou menos isso. E isso aí, às vezes, não cai muito bem para a gente, né? Sabendo que a gente está aqui só de passagem. E o próprio Espiritismo também vem falar para a gente, né? Da que nós somos espíritos, né? Que estamos numa vivência corporal para aprender, para ter experiências. E somos temporários mesmo. E a outra é o que se espera de um envelhecimento, né? O que a gente espera para o meu envelhecimento? Porque a gente nunca se vê velho, né? Dificilmente a gente... Isso é interessante, Sheila. Você usou agora o pronome para mim, que é muito importante. O que eu espero para o meu envelhecimento? Porque a gente olha, né? Meu pai está ficando velho, minha mãe está ficando velho, está ficando esclaros altos, está ficando isso, está ficando aquilo. Mas e eu? É sempre o outro, né? É sempre o outro, né? Como é que eu estou me olhando? O que é que eu estou fazendo para ter uma melhor qualidade de vida nessa fase de vida? É, muita gente diz que o envelhecimento, você se dá conta dele com o olhar do outro, né? O outro que chega... Nossa, vocês com cabelos brancos... Nossa, estou vendo um negocinho aqui... Quando não fica careca, né, Paulo? Quando os cabelos caem, as perdas, né? A gente vai... Então a gente tem que projetar para o futuro qual é o velho que eu quero ser, né? Existe uma diferença entre o velho sábio e o velho chato. E a gente vê muito velho chato por aí, que lembra até uma frase lá do Rei Lear, que o... Ai, esqueci o nome que ele pergunta para o outro, né? Você devia ter se tornado sábio antes de ter se tornado velho, né? Então é mais ou menos isso, porque a gente fala assim, Ah, eu estou ficando mais sábia. Será? Né? Quando fala assim, Ah, você está ficando velho. Não, eu sempre tive essa frase, né? Eu não estou ficando velho, estou ficando mais sábia. Mas aí eu me questiono, será que eu estou ficando mais sábia ou se eu estou ficando chata, né? Que aí depende muito de quê? Da vida que você vai levando, né? Porque a gente, desde o nascimento, a gente vai criando hábitos. A gente vai gerando hábitos e esses hábitos vão ficando em nós, né? Então são coisas positivas e são coisas negativas. E isso eu estou levando para a minha velhice, né? Então eu acho que é importante também a gente fazer uma diferença entre velhice e envelhecimento, né? O envelhecimento é aquele processo que a gente está sempre vivenciando ele enquanto a gente está vivo, está nessa existência. Enquanto está encarnado. É. Então a gente está sempre vivenciando isso. E hoje em dia a gente fala da velhice, é aquele idoso mesmo, que acho que erradamente aqui no Brasil é colocado, né? Acima de 65 anos. E eu já estava ouvindo uma vez que na Itália esse idoso já é considerado acima de 75. Já foi prolongado, né? Foi prolongado, é. E eu acho que com o passar do tempo, daqui a pouco o idoso mesmo não vai ter nem idade cronológica. Vai ser aquele chato, né? Aquela pessoa que chega num certo ponto que não... Vai ser o distímico. Aquele mal-humorado constante. O distímico. E aí tem pessoas novas, novas, que já apresentam esse tipo de envelhecimento. De patologia. Essa distimia, né? Distimia. Sim, distimia. Pra você falar o que é distimia. Me explica aí rapidinho, só enquanto eu me arrumo. Distimia, né? Claro que as pessoas sabem, mas pra quem não conhece. Distimia é uma doença. É uma disfunção, digamos assim, do humor. É um transtorno do humor. Onde a pessoa está sempre de mau humor. Tem o humor normal, tem o bipolar. Você fica lá em cima, lá embaixo. E tem o distímico, que está sempre lá embaixo. Eu sempre lembro daquela hiena, né? A hiena hard, né? Ó dia, ó azar. Aquela hiena é o exemplo do distímico. Tudo está errado. Tudo está ruim. Não tem nada bom. Não tem nada bom. Se chove, a chuva é ruim. Se faz sol, está ruim. E isso é uma doença. E às vezes as pessoas passam a vida inteira nessa situação, sem se perceberem doentes. Se lamentando, é verdade. Passam a lamentar e não buscam ajuda. E tem ajuda pra isso. É perfeitamente controlável isso. É tratado isso. Só que a pessoa precisa querer, né? Precisa se perceber distímica e a partir daí buscar ajuda. Se permitir, né? É, se permitir, claro. Então, aqui eu vi, foi num site lá, eu pesquisando lá, que organicamente, a partir dos 28 anos, você já começa a perceber essa questão do envelhecimento no corpo, que é quando a pele já começa a mostrar alguma mudança. Alguns sinais. Alguns sinais. Os cabelos, o pensamento, o próprio pensamento. A gente vê esses jovens, às vezes, falam assim, nossa, já tô ficando velho, passa dos 28 anos. Aí já começa a procurar, né? Uma cirurgia plástica. Já começa a procurar um cremezinho pra passar. Já começa a se dedicar mais a atividades, né? Físicas. Não, preciso manter meu corpo. Preciso estar lá, né? Inteira. Então... E lembrando só, Sheila, que não estamos aqui criticando quem faz isso, né? Quem usa creme, quem faz cirurgia, quem malha. Pois é, nada de errado com isso. Agora, entendendo que malhação é pra saúde. Então, você vai fazer educação física, você vai malhar, você vai nadar, você vai fazer qualquer coisa. O objetivo maior deveria ser a saúde. Não só a saúde física, mas até a saúde emocional também, né? É, a gente tá falando nessa questão de você simplesmente se desviar, né? Sim, sim, claro. É querer mascarar uma coisa em função de outra, né? É lógico que a atividade física é uma coisa que a gente tem que ter. Tem que ter normalmente. É preciso ter. A gente vai até ver pra ter qualidade de vida quando essa velhice chegar, né? Quando a gente... E a gente nunca vai se achar velho se a gente seguir umas normas aí de qualidade de vida. Pois é, isso é interessante. Que a gente vai sempre se manter com uma saúde boa. Só a gente se cuidar bonitinho que a gente vai ver lá uma educaçãozinha muito rápida, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou botar aqui, diante do envelhecimento, a gente pode ter três reações possíveis que o ser humano pode ter diante desse envelhecimento. Que é uma reação negativa, né? É aquela pessoa exatamente que a gente tá falando, a distímica, né? Que é um... A velhice é uma droga, eu tô ficando velho, já não presto pra nada, não tenho mais... Não aceitar essa velhice, né? E você vai cair logo numa depressão. Sim. Principalmente porque você se fixa muito no passado, nas coisas que eu queria fazer e não fiz, né? O Valdemir. E tem uma reação involutiva, que é quando você começa a negar essa velhice, esse tempo que tá passando, mas aí que vem aquela reação. Eu vou correr pra quê? Fazer uma atividade, eu vou comprar roupa de jovens, eu vou passar um monte de creme, eu vou fazer cirurgia, eu vou... Essa é uma reação involutiva que é melhor do que a primeira. Sim, sim. Melhor do que a negativa. Porque você não tá vivendo realmente aquilo que você é, mas você tá vivendo uma coisa que você deseja, né? Eu quero me manter, eu quero me apresentar. É o que a gente fala de viver totalmente naquela persona jovem, né? Sim, sim. Você trazer esse jovem pra dentro de você. De uma forma também exterior, gente, porque nada melhor do que a gente ser jovem intimamente, né? Sim, sim, perfeito. Tá sempre com aquela coisa da criança, não perder essa criança que existe em nós. Mas eu não tô falando disso, né? Tô falando mais externamente, né? Manter a jovialidade, né? Mesmo tendo idade, manter a jovialidade. Isso. É muito interessante. Até na... Foi nessa semana, foi? Que eu fiz... Foi. Acabou hoje. Durante a semana inteira eu passei falando sobre alegria. Uhum. No Viva Melhor, que é um quadro que a gente faz de manhã. Alegria é felicidade. Então, o bom humor, você está alegre, está bem-humorado, está pra cima, isso ajuda na qualidade de vida. Ajuda também no envelhecimento. E no envelhecimento. Se você é um idoso, digamos assim, né? Tem uma idade, mas está jovial, está alegre, está feliz, está pra cima, ok, tudo bem. É muito melhor do que estar negando o deprimido. É verdade, é verdade. E a última reação, então, é uma evolutiva, né? Evolutiva, a gente sempre lembra de evolução. Sim, sim. Que é a aceitação daquilo que está vindo com o tempo. É aceitar essa velhice, aceitar esse envelhecimento com suas perdas, com seus ganhos, elaborando essas perdas o tempo todo, né? Trabalhando em cima disso, que é a gente estar num processo também que Jung chama de individuação. É você estar sempre pra frente, né? Em busca daquele ser lá do Heidegger. Em busca do ser do Heidegger. Em busca desse ser dele, é o ser que está sempre se construindo, sempre se estruturando. Não importa o que aconteça, existe uma coisa boa lá no final, né? E a gente vai indo até a morte, é a própria novidade que a vida vem trazer pra gente. Porque se a gente não lembra da morte, ela faz parte desse processo de vida. Pra Heidegger, pra Jung, isso tudo. Você tem que ter esse objetivo, um sentido na tua vida, né? E você, em busca desse sentido, você está evoluindo. Você está ampliando sua consciência. Você está estruturando esse ser, essa alma que existe dentro da gente. Tá bom? E aí, não vou falar da metanoia. Vamos falar pra educação, então. Diante disso tudo, é claro, a gente tem muito mais coisas, mas o nosso tempo aqui é muito reduzido, como diz o Valdemir. Então eu tenho que pular etapas. Mas acho que já dá pra entender mais ou menos essa questão do envelhecer, né? Essas preocupações, esses direcionamentos que a gente tem que fazer, as escolhas que a gente tem que fazer durante a nossa vida pra ter um bom envelhecimento. Pra gente, quando chegar lá no idoso, a gente vai falar assim, ah, esse é sábio, né? Esse é sábio. Não é chato. Não é chato. Então a educação, é lógico, a gente vem criando esses hábitos desde cedo. E a gente não é criado pra envelhecer, né? Ninguém fala assim, ah, você tem que ser um bom menino pra ser um bom velho. Muita gente tem, a gente fala ninguém, mas tem suas exceções. Mas a gente vai criando esses hábitos, então a gente começa a nos educar a partir do momento que a gente se percebe envelhecendo. A gente pode criar hábitos pra gente que não foram adquiridos. É, lembrando que essa é uma cultura ocidental, né, Sheila? Porque na cultura oriental, é exatamente o contrário, né? O velho, normalmente, é o sábio, é o respeitado, é valorizado. Na cultura ocidental, o velho virou, sei lá, sinônimo de alguma coisa assim meio desagradável. É por isso que vem o temor, né? As pessoas temem quando falam em envelhecer. Exatamente. Muita gente fica angustiada, né? Fica pensando porque velho pra gente é limitação. É não poder fazer nada, é a doença, né? É a morte, né? Eu tô velho, então só me resta o quê? Morrer. Quando na realidade não é isso. E a gente tem que encarar a morte também, espiritamente falando, né? E não espiritamente falando. Sim, sim, claro. A morte, ela faz parte da vida. Então a gente tem que aprender a olhar pra ela de uma maneira diferente, né? Como um processo mesmo de evolução. Porque a gente tá aqui, o espiritismo diz, nós viemos pra cá pra evoluir. Pra gente elaborar tudo aquilo que nós fomos em outras reencarnações e que nós não conseguimos seguir em frente. Não conseguimos dar positividade pras nossas vivências. Então a gente chega aqui hoje, nessa vivência. Eu vou procurar elaborar isso tudo. E então, me educando, né? Pra envelhecer. Sim, claro. Que a gente vai criando esses hábitos fisicamente. Como que eu vou criar esses hábitos fisicamente? Eu cuidar do meu corpo, não é? A higiene do corpo, a alimentação. O que que eu vou comer? O que que me faz mal? O que que não faz? Porque normalmente tem alguma coisa que te faz mal, mas você fala, ah, mas eu preciso, eu gosto tanto. Eu vou comer e tomo um antiácido, tomo um remédio pro fígado, um remédio pro estômago. Nós somos bem assim, né? Mesmo fazendo mal, eu tomo, depois eu tomo um remédio. Depois eu tomo um remédio, né? Infelizmente. Nos cuidando emocionalmente, né? Cuidar dos meus sentimentos, cuidar das mágoas, das culpas que a gente carrega tanto, né? Olhar lá pra trás e ver, gente, se eu fiz aquilo, era o melhor momento, era a melhor coisa que eu tinha pra fazer naquele momento, né? Ou seja, não se culpar, usar do perdão também, do auto-perdão, se desprender do passado, né? Viver o hoje, ou aqui, ou agora. Exatamente. A questão do hábito sociais também, né? Kardec nos diz que existe a lei da sociedade, o homem nasceu pra conviver. E muitas vezes esse conviver é difícil, principalmente dentro da nossa família, né? Que é o iniciozinho dessa sociedade. Então a gente vê muitas mães aí que não falam com os filhos, filhos que não falam com pais, mulher que não fala com marido. Então isso é uma coisa que a gente tem que olhar pra criar afetos, criar relações de afetos, principalmente dentro da família. Que aí a gente pode ir pro mundo, né? Dentro do trabalho, né? Dentro do centro que a gente frequenta, do ambiente, da igreja, da religião. E o financeiro, né? A gente olhar pra nossa aposentadoria, porque, afinal de contas, é ela que vai nos dar uns respaldos, né? Mais pra frente. Ou seja, tem muita gente que trabalha como autônoma e não liga de pagar, deixa pra lá e quando vai chegando o próximo, poxa gente, não paguei e agora, né? E agora? É, é. Agora tem que pagar. E a parte espiritual, né? Que eu deixei assim como principal a dimensão espiritual, que é que eu falei no início, nós somos espíritos, né? É, estamos vivendo uma experiência corporal. Então, é atrás dessa, é nessa dimensão que a gente vai realmente estruturar a nossa alma. Estruturar aquilo que somos. E quando a gente fala de espiritualidade, é diferença espiritualidade e religião, tá? A religião são aquelas crenças, aqueles dogmas, e a espiritualidade não. É você buscar um sentido pra tua vida, tá? Buscar um transcendente. É, e além do corpo, né? Transcender além desse corpo que tá envelhecendo. Que é a nossa parte mais importante. Bem, o Pablo já colocou a musiquinha ali de fundo, pra você parar de falar. É, eu dei uma corridinha aqui por causa disso. Então, vamos fechar aqui o primeiro bloco. A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Felicidade e alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais, renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita, garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão, em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0-21-3386-1422, 3386-1422 ou pelo site www.radioriojaneiro.am.br. A emissora da Fraternidade conta muito com você. Humildade, caridade e amor. Esses são alguns dos temas que vão ser abordados no novo programa Ensinamentos de Paulo de Tarso, apresentado pela Berenice Lima. Anota na agenda para não perder. Toda segunda e sexta-feira às 10 da manhã, a gente te espera em 1400 AM e no site da nossa Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. rádio rio de janeiro.am.br Atenção ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seguidores nas redes sociais. A programação da Rádio Rio de Janeiro vem sendo reformulada com base em estudo de audiência e sugestões dos ouvintes e seguidores da emissora, objetivando levar cada vez mais conteúdos doutrinários espíritas que possam contribuir para o crescimento espiritual das pessoas. Assim, ocorreram com os novos programas inseridos recentemente em nossa grade de programação. Estamos ainda dentro desse processo de ajuste de grade, por isso informamos que para melhor adequação da programação da emissora, os programas Música e Mensagem, Manhã na Rio, Mulher Brasileira e Luz na Penumbra serão veiculados em novos horários a partir do dia 25 de março. Luz na Penumbra, Reprise, de 6h às 6h55 da manhã. Música e Mensagem, de 7h às 7h55 da manhã. Manhã na Rio, de 8h às 8h55 da manhã. Mulher Brasileira, das 9h às 9h55 da manhã. Estamos juntos, trabalhando cada vez mais, oferecendo a programação da emissora da Fraternidade com a participação de todos. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais, sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às 3h da tarde. Apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 29 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdemir Cruz. Querido amigo, querido ouvinte, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você. E mais uma vez, queremos agradecer a todos que participam conosco. Há inúmeras pessoas participando conosco agora via Facebook. O que é muito interessante, que é muito legal você compartilhar isso e convidar outros amigos para participar conosco. Lembramos mais uma vez que você nos patrocina, o Clube da Fraternidade nos patrocina. E precisamos muito de você, espírita ou não espírita. Mas eu já vou cobrar, me permita aqui a expressão, mas do espírita. Espíritas, precisamos de vocês na Rádio Rio de Janeiro. Sem vocês, sem a participação de vocês, não temos como nos manter. A rádio não é minha, não é aqui da atual diretoria. A rádio é do movimento espírita. Nós somos aqui uma voz do movimento espírita e somos todos, pelo menos os programadores, todos voluntários. Estamos aqui trabalhando para divulgar doutrina espírita. Mas se você não participar conosco, não temos como nos manter. E aí, a rádio fecha. Se você não participar, a rádio fecha. Ultimamente, alguns amigos, felizmente, começaram a voltar, começaram a aparecer. E com essa nossa campanha, ultimamente, tivemos muitos amigos que voltaram. A quem agradecemos do fundo do coração. Mas nós precisamos de 10 mil colaboradores. Nós temos 2 e pouco. Então, nós temos que multiplicar isso praticamente por 5. E a nossa meta é fazer isso até o final do ano. Então, eu convido a você para divulgar a rádio aí na sua casa espírita. Seu centro espírita, pede licença aí. Pode falar em nosso nome. Fala da rádio. Mostre a rádio. E a rádio tem uma programação excelente. Não é porque eu estou aqui fazendo uma parte dela. Mas ela tem uma programação muito boa, uma programação saudável, positiva. E, realmente, o nosso produto aqui, que é a doutrina espírita, é o melhor produto que nós temos para vender. Mas você não está querendo comprar. Então, ou precisa comprar, né? Porque a gente paga. Você paga o clube, você paga, permita que eu não vou fazer propaganda, mas você paga a net, você paga o Netflix, você paga um monte de coisa. E, às vezes, para ver coisas não muito, né? Muito legais, digamos assim. Então, para ouvir a doutrina espírita, para ouvir falar do cristianismo, para ouvir falar de Jesus, vamos ajudar a manter essa rádio no ar. Mais uma vez, apelamos a você que nos ajude. A nossa meta é chegar a 10 mil contribuintes, cooperadores, no final do ano. Ainda temos 10 meses para isso. Então, vamos lá nos ajudar. Estamos contando com a sua participação, como os nossos amigos aqui do Facebook. Os que nos ajudam, ótimo, agradecemos. Os que não, por favor, se inscrevam no Clube da Fraternidade. 3386-1422. 33-86-1422. E agora você pode ligar para 3386-1400. 1400. A Sheila está lá, aguardando a sua ligação. Agradecendo a Heloísa Siqueira Pacheco, que está aqui conosco. A Kel Medeiros. Lucimar Furtado. A Verônica Vieira. Isabel Mirandela. Se você não morre, você vai envelhecer. E eu vou fazer 79. E não me sinto velha. Que bom, Mirandela. É exatamente isso. Velho pode ser o corpo. Mas o espírito, não. O espírito não precisa envelhecer. A Suzana Jardim, participando conosco. Obrigado. Rogério Lacerda. Sheila Fernandes. Morro de medo da velhice. O que é isso, Sheila? Você vai ter que morrer nova. O que é que você tem mais? A velhice ou a morte? Hein, Sheila? Vamos pensar nisso aí. Sandra Mara Monegalha. Núbia Nunes, aqui da ilha. Rosimar Santa Isabel. Jorge Luiz do Carmo. Grande abraço, Jorge Luiz. Edivaldo tem 92. E está aí trabalhando, divulgando doutrina espírita. Edivaldo Leite, obrigado. Selma Renata. Roberto Santos. Mas quem aqui? A Cláudia Ryan, também participando conosco. Maurício Trancoso. Obrigado, Maurício. Rita Aparecida. Rose Gouveia Barroso. Mas quem aqui? Márcia Mota. Boa tarde, Valdeni. Maravilha. A presença da querida Sheilinha. Um abraço para você, Márcia Mota. Rita Aparecida. Rose Wilkinson. Rose Gouveia. Vavá Ferreira. Luciana. Luciana Rodrigues. Participando conosco. Cláudia dos Santos. Márcia Conceição. Meire Brito. Márcia Mota. Isolina Povil. Abraço, Isolina. Mas quem aqui? Jorge Luiz do Carmo participando conosco sempre. Ivan Chaves, desde Buenos Aires, Argentina. Um abraço, Ivan. Obrigado pela sua audiência. Neide Guimarães. Sandra Sampaio. E muito mais. Lembrando aqui a Marianela Silaruelo. Não apareceu, né? Silaruelo. Viu o Ivan Chaves aqui de Buenos Aires. Me lembrei de você. Cadê você? Não está participando mais conosco. Estamos aqui com saudade de você. Vamos, então, começar conversando com os nossos amigos aqui que escreveram pelo WhatsApp. 984-86-7633. E o primeiro aqui diz aqui. O programa começou muito bem. Realmente, a velhice é um grande desafio. E o nome dele é Vilmar. Vilmar Leite, por coincidência, é o marido da Sheila. Vilmar, mas você é jovem. Você está preocupado com velhice? Não, mas você é um garoto. Então, pode ficar tranquilo. Não tem porquê. Tá bom? Um grande abraço para você. Mas quem aqui... Cadê a mensagem da nossa amiga aqui que não apareceu? Ela escreveu aqui e não apareceu a mensagem. Apareceu um texto assim. Velho é aquele que se inutilizou. Mas o idoso é só um cara mais antigo. Que chegou na frente, chegou primeiro. É exatamente isso, amiga. Aquele que chegou... A Márcia, ela é da Muda, na Tijuca. Obrigado aí pela sua participação. Quem mais aqui? Que não botou nome... Botou nome? Eu sou... Olá, amigo. Sou ouço há... Há anos faço par do Clube da Fraternidade. Infelizmente, não consigo mais ouvir. De uns três meses para cá. E diz, ela está com problema. Olha, amiga. O smartphone hoje é a solução para esse problema. Eu também, às vezes, na minha casa... Olha que eu moro aqui na ilha, o governador... Às vezes tem dificuldade. O sinal AM não é tão bom quanto gostaríamos. O que você pode fazer é nos ouvir ou pelo smartphone. Aí você entra no site da rádio. Que é rádio rio de janeiro.am.br E lá em cima, à direita, está escrito... Ou assista ou ouça ao vivo a nossa programação. Você pode até nos ver. Se o programa for ao vivo, você pode até nos ver aqui ao vivo. Tá bom? O smartphone hoje é a saída. A Cláudia lá da Tijuca. Fui casada há 12 anos e estou separada desde 2015. E não consigo mais me relacionar. Pois acho que peco pelo excesso de querer cuidar. Me sinto como aquelas mulheres que amam demais. Gostaria de uma orientação de vocês para melhorar. A Cláudia que ama demais, quer cuidar demais, não consegue se relacionar. O que você pode dizer para a Cláudia lá da Tijuca? Olha, Cláudia. Ama demais e se cuida demais. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa demais, a gente está fugindo do outro polo. Então a gente tem que fazer tudo equilibrado. Tudo dentro de uma... Como se diz? De um equilíbrio. Então, de repente, o se cuidar demais... Provavelmente pode não estar sobrando tempo para você cuidar do outro. Para você olhar para o outro. Não, eu acho que ela é ao contrário. Ela cuida demais do outro. Ah, é do outro? Ah, eu não entendi. Desculpa. Esquece dela. Então a gente serve para você, isso que eu estou falando. Você cuida demais do outro e não cuida de você. De qualquer maneira, você está no outro polo. A gente tem dois polos sempre opostos. Um mais, outro menos. E quando a gente está num deles, a gente esquece o outro. Então a gente tem que tentar manter esse equilíbrio. Cuidar de um e cuidar de outro. Que é para a gente poder se equilibrar. Então vamos experimentar também, olhar para você. Olhar para o outro, mas olhar para você. É aquela mãe que cuida muito do filho. E ela acaba se deixando, se desgastando. E quando o filho parte, ela está um trapo, está um lixo. E o filho está numa boa. Então o que ela tem que fazer? Eu tenho que cuidar do meu filho, mas eu preciso cuidar de mim. Porque eu preciso estar bem para eu cuidar dele. Não é só cuidar dele e eu. Como é que eu fico? É mais ou menos isso. É você encontrar um equilíbrio, um meio termo. De olhar para o outro, mas olhar para você também. E a questão do amor também. A gente se dedicar, a gente também. Amar ao próximo como a si mesmo. Não amar só o próximo. O Cláudia, tudo demais faz mal. Todo o excesso é ruim. Até o excesso de amor. Porque o excesso de amor, ou pelo menos de auto-amor, pode virar egoísmo. O excesso de amor do outro pode gerar uma baixa autoestima. Então todo o excesso é muito ruim. Então, tenta buscar o equilíbrio. Você vai amar o outro? Claro que vai. Mas tem que amar você. Tem que começar por você. Se não começar por você, vai ficar muito complicado. Então, busca essa ajuda aí para você. Porque você merece. Porque você merece. Tá bom? A Cristiane Veiga, lá do Engenho Novo. Estou na Escuta. Prestigiando o programa. Abraço a todos. Obrigado pela sua audiência, Cristiane. E a Inalda, aqui da Penha. É dizer, sou paraibana, mas moro no Rio há 40 anos. E tinha um complexo de tudo. Depois que conheci a doutrina espírita, sou outra pessoa. A doutrina me educou. Será que é isso, Sheila? A doutrina nos ajuda a viver melhor? Muito, muito. Porque a doutrina nos leva, a gente amplia o nosso conhecimento. A gente começa a se olhar de uma outra forma. Antes de você... Não quer dizer que outras religiões também não vão te ajudar. Lógico que vão. Só que você tem que olhar aquilo de uma forma verdadeira. Então, a partir do momento que a gente começa a ver mudança, é porque nós estamos realmente olhando para esses ensinamentos de forma verdadeira. Porque tem muita gente... Como é o nome dela? A Inalda. A Inalda. Tem muita gente que já está na doutrina há bastante tempo, há 10, 20 anos, e continua a mesma pessoa. Não consegue se mudar. É porque realmente aqueles ensinamentos não foram apreendidos da forma como deveriam ser. E parabéns para você. Muito legal esse seu depoimento. Um abraço. É muito bom, sim, você saber que tinha um complexo que era... E com a doutrina espírita você conseguiu se ver espírito. Porque você é um espírito. Nós somos espíritos. A Sheila falou isso aqui no início. Estamos num corpo temporariamente. Gente, esse corpo é da Paraíba, do Rio, da Argentina ou da Noruega. Sei lá, faz a menor diferença. Nós somos espíritos. É verdade. Seja branco, amarelo, preto, não faz diferença. O importante é que nos olhamos como espíritos que somos. É, e a doutrina nos permite esse autoconhecimento, né? Se a gente olhar, eu chamo até de ampliação da consciência. A gente vai se conscientizando daquilo que nós somos e daquilo que nós viemos para ser. Ela não só nos permite, como nos convida a esse autoconhecimento. Tem uma fala aqui da Karine, que ficou na semana passada. Karine lá de Duque de Caxias. E semana passada nós falamos exatamente de autoconhecimento. E ela disse, boa tarde a todos. Os nossos conflitos nos permitem aprender mais. E aprender a nos conhecer. Mas a pérola é o resultado da crise da ostra. Dessa forma, a busca pelo nosso autoconhecimento nos permite aprender a lidar conosco e com o que o outro acaba causando em nós. Como lidar e como nos amar. Que possamos a cada dia a mais nos avaliar e nos permitir amar mais. E aí, aqui a nossa Cláudia lá da Tijuca, nos permitir amar mais. Mas amar começando por nós mesmos. Não pode começar lá fora. Amo próximo com esse mesmo. Eu já mudaria esse finalzinho. Em vez de amar mais, é conhecer mais. É, nos conhecer mais. Exatamente. Porque o amor vai surgindo desse conhecimento. Exatamente. Da relação que você vai tendo com os outros. Tem uma nossa amiga aqui que não colocou o nome. Ela disse, sou moradora da Pavuna. Sou portadora de toque, depressão e pânico. Faço tratamento psicológico há mais de 10 anos. E também tenho outras questões que acho que pode ser espiritual. Gostaria muito de uma ajuda. Pelo menos aqui uma ajuda. Nossa amiga aqui que não se identificou. Pode ser uma ajuda verbal aqui agora. Pelo menos uma palavra. Mas se você está buscando, se você já faz esse tratamento psicológico, seria muito interessante que você fizesse uma avaliação com o seu terapeuta do que está acontecendo. 10 anos. E quando você fala do tratamento espiritual, é com certeza necessário. Diga aí, Sheila. Sim, é um complemento. A gente até falou nessa espiritualidade. Porque o homem tem dentro de si já essa busca de alguma coisa maior que vai auxiliar. E muitas vezes esses problemas emocionais, psicológicos, é essa busca que a gente não encontra e que precisa ser adicionada, ser agregada a esse tratamento. Porque faz parte do homem, o espiritual. Não é só o corpo. A gente está tratando, eu até falei da educação, a gente está educando fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Isso tudo faz parte da dimensão do ser. O ser tem várias dimensões e uma delas é espiritual. Então ela é necessária sim. É, buscar o tratamento espiritual, a gente sempre fala aqui, nós somos espíritos. Então eu acabei de falar isso aqui na questão anterior. Nós somos espíritos. Portanto, o tratamento espiritual precisaria ser o primeiro. É a saúde. Precisaria ser a essência. Porque sabemos, pelo menos nós aqui espíritas entendemos assim, a doença é em função da imperfeição do espírito. Até porque o espírito perfeito fica doente. Ninguém ouviu falar que Jesus teve gripe, teve pigarro, né? Fica tossindo aqui fora no microfone para ir para a garganta. Bebendo água. Bebendo água. Jesus não teve isso, por ser um espírito puro. Então tratar do espírito é fundamental. É essencial que a gente faça isso. Tá bom? A Marlene lá de Nilópolis, esse tema é muito bom. Eu lido bem com a velhice, com a idade. Optei até por não pintar os cabelos. Muita gente pergunta por que eu faço isso. É de se cuidar, fazer exercícios, conviver com outras pessoas. Quanto mais, quanto melhor, quanto mais cedo a se preparar, melhor para a velhice. Verdade. Tenho 58 anos e me sinto jovem. Olha, Marlene, mas você é efetivamente jovem. 58 anos? Eu não vou nem falar minha aqui porque eu vou ficar com vergonha. Falar minha idade perto de você. Mas 58 efetivamente é jovem. Então, por favor, viva a sua juventude. Não se preocupe. E cuidar da idade é muito importante mesmo. Agora, pintar o cabelo ou não pintar, isso é opção. Então, se você se sente bem não pintando, ok. Não, mas não. Eu queria. Eu não pinto o cabelo. Tem muitos amigos que pintam. E eu, sei lá, respeito. Mas eu prefiro assumir a minha branquice de cabelo. Desde os 20 e poucos que eu tenho cabelo branco. Então, para mim, não faz muita diferença. Eu estou acostumado com ele. A Angela lá de Guadalupe. Ela está com 55 anos e minha mãe com 84. Estou acompanhando o seu envelhecimento e cuidando dela. Pois, além da velhice, a saúde não é mais a mesma. Mas, apesar dessa idade, eu acho que não tenho a disposição dela. Apesar da idade dela. Eu acho que não tenho a disposição dela. De que fazer as coisas. Antônia Cristina lá do Irajá. Agora, não sei se a Antônia Cristina é a sua mãe ou a Angela. Você botou aqui a Angela? A mãe dela. 84 anos e está vivendo lá. O Angela, a minha mãe tem 89. Em junho, agora ela vai fazer 89. Está lá muito bem, forte, saudável, lúcida, cuidando da vida dela. Que bom. Então, vamos cuidar da nossa idade. O Raimundo lá de Niterói. Só tem jovem aqui. O pessoal está reclamando de idade. Então, eu vou ficar complexado. Vou sair daqui complexado hoje. Estou com 53 anos. Mas, não carrego uma sensação de incompletude. Solteiro, sem filho, instável profissionalmente. Sou professor, mas nunca me firmei na profissão. O que você pode dizer para o Raimundo lá de Niterói? Incompletude. Solteiro, não tem filho, não se firma numa profissão, mesmo sendo uma profissão lindíssima. Para mim, a profissão mais importante do mundo é de professor. O que você pode dizer para o Raimundo? A gente está falando aqui em educação. E você é dessa área. Então, tudo é educação. Tudo é criar hábitos. Por isso que o Valdir está elogiando tanto essa parte. E acho que qualquer um, como ser humano, quem já não teve um professor na vida da gente que nos ensinou tanta coisa. E ser professor no mundo desse atual é um desafio muito grande. Acho que é até maior do que a velhice. É, com toda a certeza. Então, essa incompletude, de repente, vem pelo fato... É muito relativo a gente falar de... Jung fala muito da metanoia, que é uma meia-idade onde você começa a se questionar. Onde você já fez toda aquela trajetória voltada para o exterior. E nessa trajetória está tudo aquilo que a gente estuda, se forma, tem a sua profissão. Uns casam, têm filhos. Outros já têm uma opção de viver só, não aconteceu. É o olhar todo para o externo. E chega uma certa hora em que a gente vê essa sensação para a gente. É uma hora de a gente olhar para dentro da gente. Olhar para as suas subjetividades. Para as suas emoções. Para aquilo que você veio para ser. Entendeu? Então, não é a gente ficar... Ah, eu tinha que ter casado. Você tem um monte de filhos parados por aí. É, eu estou na certeza. Esses alunos aí são filhos que têm que ser educados. Filhos do coração. Ser criados com o maior amor, com o maior carinho. E muitas vezes a gente faz essa opção lá no mundo espiritual, né? E pode se sentir incompleto em relação àquilo que tem dentro de você. Então, dá uma olhada para dentro de você. Dá uma olhada para as suas emoções, para os seus sentimentos. Que você vai descobrindo essa nova fase, né? Esse novo processo, esse novo caminho. Que de repente você vê o que te faz falta, né? Muitas vezes uma espiritualidade também. Muitas vezes... Alguma coisa que você... É muito relativo. Eu acho que você vai encontrar dentro de você. Não adianta eu ficar falando muito não. Mas olha para dentro de você. Deixa fluir isso. E só lembrar, Raimundo, para você que está ouvindo uma rádio espírita. Não sei se você é espírita. Mas para os espíritas, nós não podemos esquecer que temos um planejamento reencarnatório. É verdade. Então, pode ser que no seu planejamento não constasse ser casado ou ter filhos. Eu tenho um caso de consultório, até que eu coloquei no meu livro, né? Sobre uma pessoa que queria muito ser mãe e não conseguiu ser mãe por diversos motivos. E numa regressão de memória, ela se vê numa situação em que ela não foi nada mãe quando efetivamente gerou filhos. Então, nós temos que levar também em consideração esse lado da nossa programação reencarnatória. Tá bom? E olhar com carinho por aquilo que está fazendo, né? E você já disse aqui. Você é espírito. Está ficando mais fácil ainda, Raimundo. Ele está ao vivo aqui participando com a gente. E eu tenho a nossa amiga aqui que não colocou o nome. 1655, afinal do telefone. Eu vou pedir para você, liga de novo para a Cheilinha, ou pelo fixo, ou pelo... Pelo fixo, é mais fácil. 336-1400. E pede lá o meu contato que ela passa para você o número do meu telefone. Tá bom? Um abraço para você e obrigado aí pela sua participação. A Márcia da Muda voltou a nos escrever aqui. Obrigado. Nela é tudo possível. Intenso. Depois da... O Márcia, acabando o nosso tempo aqui, não temos como mais responder a mais ninguém. Na semana que vem eu volto a falar com você. Tá bom? A Thaís Ramos também participando conosco aqui. A Marisa de Niterói, a Arinalda voltou, do lado do Jabur, também voltou. O Gilson do Guarujá, São Paulo. Alguém da Rádio de Janeiro saberia informar se alguma peça teatral ou filme no Rio de Janeiro? Tem, tem sim. O musical Bezerra de Menezes, no teatro Henrique da Brieba, na Tijuca. Pode ir lá que é um maravilhoso musical sobre Bezerra de Menezes. Bem, estamos fechando aqui então o nosso programa, agradecendo enormemente aqui mais uma vez a participação da Sheila, do Pablo ali na técnica e do Caio ali no nosso operador de câmera do Facebook, da Sheila do telefone e você que tá aí do outro lado. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade.